A saída do ex-ministro Sérgio Moro é o assunto que mais está rendendo nos últimos dias. E não era de se esperar nada diferente. Afinal, ele foi um brilhante juiz e conseguiu também avanços no Ministério da Justiça. Mas isso não significa que o Brasil vai parar. Sérgio Moro foi uma peça importante, mas o governo é muito maior do que ele. Eu votei, fiz campanha para o Bolsonaro. E defendo que ele monte a sua equipe da maneira que achar melhor. Por mais competentes que sejam seus ministros, se eles não estiverem alinhados com o presidente, o ego começa a falar mais alto e cada um puxa para o seu lado. Para o governo continuar caminhando, é preciso sintonia. É indispensável o foco no coletivo. O novo ministro da Justiça, por outro lado, André Mendoza, até acho que é meu parente. O senhor Mendonça, ele é Mendonça também, fez carreira no combate à corrupção. É preparado, tem boa bagagem e acredito ser o nome certo para ocupar a função nesse momento. Quem sabe, sob o comando do meu parente Mendonça, a gente possa desvendar um crime que hoje completa exatos 600 dias. Quem, afinal, mandou matar Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.